acho que talvez depois algo para deixar essa aplicação mais legal, mostrar alguns assuntos mais interessantes também do Larvo, a gente pode trabalhar depois com um pouquinho de ACL, por exemplo quando a gente vai autenticação eu associo uma dúvida que eu criar ou seja, cadastrei uma dúvida aqui, eu associo essa dúvida com o usuário autenticado, ou seja, vai ser uma dúvida minha e essas próximas etapas que a gente vai fazer agora, que é a nossa edição da dúvida e o delete eu posso depois trabalhar justamente com a ACL para garantir que quem vai poder tanto editar a dúvida quanto remover essa dúvida é apenas o usuário que criou a dúvida então a gente tem uma dinâmica aí bem interessante que eu posso trabalhar ainda nesse curso, quem sabe enfim agora eu vou criar a opção de editar por enquanto não vai ficar nada, seja se é o usuário que criou a dúvida, até mesmo porque essa dúvida não tem nenhuma relação com ninguém, a gente não amarrou a dúvida com nenhum usuário depois é uma feature que pode ser interessante, fala aí o que você acha, enfim então vamos agora criar aqui um botãozinho para editar a dúvida eu vou vir aqui antes de qualquer coisa eu vou criar a nossa rota normalmente eu gosto de seguir essa dinâmica out, get começar a rota barra supports vamos receber aqui o id do suporte que eu vou editar e o sufixo edit vamos mandar lá para o nosso support controller support controller para o método edit que vai só exibir o formulário e o nome da rota vai ser support edit bem tranquilo então vamos para o nosso meta edit aqui embaixo crio o meta edit aqui no edit eu vou receber o id vamos receber aqui um string ou inteiro sendo o id do usuário eu vou deixar de imagem dinâmica beleza primeira coisa que a gente faz recupera o usuário pelo id se não existe eu faço um redirect back para evitar erros como usuário na realidade é o suporte vou copiar essa lógica daqui só que eu vou usando diferente só para mostrar posso injetar o suporte aqui também para não ficar usando ele de forma estática também que eu faço suporte 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 não vou utilizar o meta find vou fazer diferente vou utilizar o meta where dessa vez vou especificar a coluna vai ser id igual id e eu utilizo o meta não mudou nada só mudei aqui a forma como a gente está recuperando o usuário pelo id e dessa forma eu podia pegar pelo e-mail pelo assunto agora tanto faz se não encontrar faz um redirect back se encontrar a gente tem um suporte que é para editar o que a gente faz agora faço um return vou mostrar a view a nossa view vai estar dentro de admin barra supports com o nome de edit que é o nome do método o que eu vou passar para essa view compact o suporte que é para editar a gente já preencheu o formulário povoado o formulário com os dados desse suporte vamos para a nossa view então aqui dentro de resources views admin supports vamos colocar aqui o nosso edit complete complete .hp copio aqui por enquanto eu vou copiar depois eu vou mostrar a dinâmica para a gente aproveitar esse formulário e trabalhar com components etc e o que eu vou mudar aqui vou colocar a dúvida dúvida vou passar o id dela então aqui eu imprimo o id da dúvida beleza depois a gente muda essa action porque senão vai cadastrar a mesma dúvida aqui no value desse formulário eu vou imprimir support support subject que é o assunto e aqui o nosso text area vou imprimir o nosso support body beleza vamos só ver o que acontece obviamente está faltando agora a ação ou seja onde eu vou exibir o botão para editar vou colocar aqui na listagem vou ver aqui na nossa listagem vou colocar um outro link aqui outro link que vai permitir editar beleza um route para qual rota vai mandar quando clicar em editar vamos dar para a rota supports .edit e aqui eu preciso passar o id do suporte que é o parâmetro dinâmico então support id maravilha vem aqui atualizo aqui o editar vou clicar em editar aqui eu vejo que já trouxe preenchido perfeito e seu coloca aqui um id que não existe vejo que é para um redirect back que é importante já vamos corrigir aqui então nossas actions antes de qualquer coisa vamos criar agora nosso método que vai efetivamente editar então já vou crir ele aqui que vai fazer o update public function update o que é que é o update a gente vai receber o id então eu preciso saber qual é o port que eu estou editando como que eu vou receber o string com o id e eu vou receber os dados da request também eu posso ter a gente dele aqui request request legal então a primeira coisa que eu faço verifico novamente se esse cara existe vou copiar aqui de cima fazer mais enxuto com o find mesmo só para a gente alternando entre diferentes opções vou injetar esse suporte aqui também legal clica no suporte encontrou beleza se não encontrou faz um redirect back eu podia até fazer um erro porque aí se assinar o que o formulário foi violado encontrou nós temos aqui o objeto do suporte e como que eu faço o update bem simples update pegando todos os dados que vem da request no caso eu vou pegar dados específicos vou passar um on dessa vez só para ter uma dinâmica diferente no on vou pegar apenas o subject e o body então vou permitir alterar apenas esses dois valores legal então esse aqui é o return or true indicando que deu certo ou não e falso caso tiver dado qualquer erro e se tiver alguma exceção mais grave conexão com o banco enfim ele estoura o exception e assim tem que ser deu certo o que eu posso fazer return redirect ou seja vou redirecionar esse value opa lá para a listagem então faço supports.index então vou mandar lá para a listagem de supports maravilha então perceba recuperou o suporte que é para editar primeiramente eu recupero o objeto do suporte que é para me editar depois disso eu venho aqui edito chamo meta update passando o array com os dados que é para editar obviamente mesmo forma do cadastro ele tem forma de fazer ele bem manual mas assim passando o array é mais produtivo eu podia simplesmente fazer isso aqui suporte na coluna subject passa request subject que é o dado que vem da request eu podia fazer o mesmo para o body body e no final eu vou fazer um suporte suporte save isso aqui eu posso fazer tanto para cadastro quanto para edição o save funciona para os dois então isso aqui é outra forma de atualizar porém veja que é bem mais verbosa se eu tivesse vários campos várias colunas faria bem ruimzinho de trabalhar não contra o cacete só para ficar documentado aqui que é uma alternativa não é que isso funciona tanto para cadastro quanto para edição mas aqui fica muito mais produtivo beleza então aqui o nosso método está criado vamos criar agora a nossa rota a ação de submeter ela é do tipo put para atualizar todas as informações ou pf que me permite atualizar um registro de forma parcial que é o que a gente vai fazer no caso vamos mandar um put vamos simplesmente mandar atualizar qual que é o url então barra supports e eu vou passar o id ou seja vou receber o id de forma dinâmica qual suporte eu vou estar editando vamos mandar lá para o nosso controller support controller o método update qual que é o nome dessa rota o nome é supports .update perfeito simples e agora vem aqui na action do nosso formulário coloco o nome da rota que a gente acabou de criar update update preciso passar o id support id só isso atualiza aqui vou dar um control veja aqui está pegando id certinho se eu mudo aqui para 2 mudou aqui certinho se o usuário eventualmente vem aqui e fala vou mudar isso aqui para cadê cadê aqui vou mudar isso aqui para 12 ia dar problema caso a gente não tivesse feito aquela verificação como a gente fez da redirectback ele faz um redirectback agora o que a gente tem que fazer eu tenho que mudar o verbo http dessa request por default o verbo http é port não existe reação do tipo put ou path o que a gente faz eu venho aqui e crie um input do tipo text por enquanto só para mostrar com o value chamado o verbo http ou seja put é o nome da rota que eu coloquei lá e no name eu especifico com o método com o método com o método ou seja essa requisição desse formulário ela não é push como é por default ela é put com a limitação do php em si então se eu venho aqui aqui é o nosso put eu mando enviar ele fez um redirectback porque estava 12 agora se eu venho que atualizo vou colocar aqui put beleza mas enfim o grande ponto é que isso aqui eu não preciso dessa forma tem uma diretiva que faz pra mim que é o method onde eu especifico colocar o method que no caso o method é put atualizo ele vai criar esse campo do tipo hiding só dar um control aqui criou o campo do tipo hiding cadê cadê hiding com o nome de method com o value put esse vai ficar com essa reação do tipo put vou ver que está dando redirectback put esse é um put maiúsculo e vamos ver aqui agora que a gente começa a divulgar pra ver o que está acontecendo vamos ver aqui no nosso port vou conferir o verbo http put legal então vem aqui no nosso method update ver se está caindo aqui vou dar um dd e vou pegar o nosso id vou editar aqui tem que ó está chegando aqui legal então aqui está chegando vamos ver se está recuperando o suporte pelo id provavelmente vai estar é porque já está editando na verdade eu estou vacilando está certinho nosso código quer que você ver aqui passou por aqui porque está realmente passando então ok o negócio é porque ele atualizou deixou os mesmos dados vou voltar aqui atualizou vou colocar um update só pra verificar se realmente está atualizando acredito que sim vou atualizar tanto o assunto quanto o body e está aí veja que atualizou com sucesso funcionou certinho e como eu disse se eventualmente o usuário vem aqui e viola e o infeliz vem aqui e passa um 12 ou 22 está aí manda enviar e faz um redirectback perfeito o nosso update também funcionou com sucesso depois a gente pode passar umas flash messages eu vou mostrar isso depois porque aí a gente consegue ter um feedback mais real pra saber se olha aconteceu isso com sucesso cadastrou, editou enfim porque nesse caso que a gente comecei sem feedback até eu me confundi agora enfim o processo de update funcionou e funcionou com sucesso então é isso aí e bora pro nosso próximo vídeo tchau tchau